E aí pessoal, o Renato falou a zero hora e deu o caminho do seu time, como ele pensa e o que programa, e com surpresas na minha opinião, mas também é preciso falar do que está acontecendo nos treinos, nós temos destaques? Temos sim, e é sobre isso que a gente vai conversar a partir de agora, César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no Youtube, papo de gremista pra gremista. Mas agora o recado é da Golden Brasil, poupança, bolsa de valores, investimentos, não estão dando lucro? Pois contratos de minérios podem ser a sua solução, valorize seu capital em um mercado que movimenta bilhões por ano, bilhões. Chame já os consultores da Golden Brasil e veja como valorizar o seu capital todos os meses com contratos de minérios. Os dez primeiros ganham camisas do tricolor e também mini barras de ouro. Converse com os consultores, estão aqui na descrição do vídeo e você vai gostar dessa possibilidade. Conheça o mercado de minérios. Gente, Renato Portaluppi conversou com o jornalista Leonardo Oliveira e deu indicativos do time que ele vai usar e como ele vai usar. E pra mim foi surpreendente porque tem jogador que vai acabar sobrando aí que a gente não imaginava. E também é preciso falar de quem se destaca nos treinos, em especial de um jogador que este espaço critica muito. Mas tem um jogador que tá, de fato, surpreendendo a todos nos trabalhos pela postura, também pela qualidade. E ele começa como titular absoluto do time do Grêmio, você vai entender. Eu li a entrevista do Renato e com o Leonardo Oliveira, sempre muito competente, na Zero Hora, no Clique RBS, e fiquei surpreso. Porque as primeiras indicações davam conta do uso do Renato no losango. jogando com o Vigia Sante, com o Pepe, com o Carbajo e com o Cristaldo. Sem aqueles dois extremos ou ponteiros e com o centroavante na frente. Eu imaginei que fossem dois atacantes, um mais solto pra jogar, esse sistema, os dois laterais que são laterais mais ofensivos e o Grêmio iria. Mas não foi o que o Renato falou. O Renato começa a entrevista dizendo Em princípio, começamos no 4-2-3-1. O sistema que todos conheceram, o sistema vitorioso do Grêmio, nos anos de 16, de 15, de 16, de 17. E que perdurou até, praticamente, todo o processo da segunda divisão também. Sempre o Grêmio jogando ali, o Mancini fazendo aquele timezinho sem sal. E o Grêmio jogou ali com o Ferreira, com o Douglas Costa, também com o Diego Souza no ano de 21, enfim. Essa foi a estrutura montada pelo Grêmio lá em 2015 pelo Roger e que veio até hoje com um ou outro jogo que não utilizou isso. E Renato adianta. Ele começa o trabalho com dois volantes, dois contratados. Então, Vijaçante sobra e sobra também Bitello. Porque ele, dentro do que o Grêmio quer agora, ele vai utilizar o Gustavinho pelo lado direito, com o Cristaldo centralizado e com o Ferreira aberto pela esquerda. E Pepe e Carbajo. Então, Vijaçante e Bitello no banco. E se o sistema se manter, não tem mais motivo pra ter o Thiago Santos, não tem mais motivo pra ter o Lucas Silva. Que foi, de alguma maneira, ou estão, de alguma maneira, permanecendo nos trabalhos. A zaga do Grêmio a gente sabe qual é. Até tem uma lesão do Jeromel ontem que a gente precisa esperar os resultados. O Jeromel saiu ontem carregado no treino, sentindo o joelho. O que sempre preocupa. Sempre preocupa. Joelho é um negócio muito complicado. E a gente tá com muito medo do joelho. Tá todo mundo falando sobre isso. Mas o Grêmio tem Breno, o Fábio da Silva, o Fábio lateral. Aí Jeromel, se não tiver nenhuma dificuldade maior, vai ter Walter Kahneman, puro óbvio, e vai ter o Reinaldo. Aí, Pepe e Carbajo. O que ele quer? Voltar a ter posse de bola com os volantes. Sendo que um típico de posse de bola, que é o Pepe, ele é um jogador de posse. Aí, na frente deles, como um enganche, o Cristaldo. O Gustavinho, que joga, é habilidoso, joga, também compõe defensivamente mais pelo lado direito. O Renato falou, e fica evidente, que o Grêmio espera o extrema pra jogar com dois extremas, o que eu acho perigoso. Não deu certo quando jogou com o Marinho avançado e quando jogou com o Pepe, com o Everton, com o homem pela esquerda. O Grêmio tem que ter um... Se é o 4-2-3-1-1, tem que fechar como volante, mas não é o que tá sendo posto. O Grêmio quer os dois extremas pra agredir todo o tempo. Então, começa com o Gustavinho, tem uma característica de meio atacante. O Cristaldo, que é esse enganche, que poderia fazer o lado. A gente até imaginou que pudesse fazer. joga por ali, e aí o Ferreira com o Luizito Soares. O Renato deu um recadinho, dizendo que ninguém vai ser escalado pelo salário ou pelo nome, mas que com ele joga quem tiver melhor. A gente sabe que não é verdade. O Renato, historicamente, segurou os jogadores. O André tinha que ter saído do time, por exemplo, dois anos. Ele ficou um ano e meio sendo... O Renato insistindo nessa possibilidade. Mas, vamos dar todo o crédito, não vamos cair de novo naquela linha de crítica ao Renato ainda, antes do trabalho. Vamos deixar o Renato trabalhar, vamos deixar o Renato fazer as coisas. Mas, tem frase que não precisa dizer, né? Não é hora de falar, não vai ser escalado pelo salário. Só tem um endereço. Só tem um endereço e não é bom. Então, não fala. Mas, tá bom. Vamos lá, vamos lá. CCD, momento paciência. O momento paciência do CCD. Mas, e eu não vou mesmo, eu acredito muito no Renato. Não é nenhum tipo de ironia aqui. Eu acredito muito que o Renato vai conseguir fazer esse trabalho. Mas, mudou um pouco da concepção inicial. Eu queria também tocar num assunto que é relacionado ao Ferreira. Ferreira tá muito concentrado nos trabalhos. O Ferreira voltou muito bem. Se preparou nas férias. Chegou muito, muito forte. Do sentido mental também. E tá trabalhando muito bem lá dentro do Grêmio. E tá sendo muito elogiado por todo mundo que eu falo. Ferreira. Que é objeto de críticas desse espaço. Pela forma como joga. Pelo lado mais egoísta pra jogar. Um sentido mais individualista. Não tanto um sentido de grupo. E de time. Mas o fato é que ele tá indo bem. O Renato vai apostar nele num primeiro momento. E ele vai ter oportunidade de tentar refazer a relação com o torcedor do Grêmio. E nós temos que abrir as portas pra isso. Ele é jogador do Grêmio. Vai fardar com a nossa. Vai jogar com a nossa camisa. E nós vamos analisar isso. A realidade tá posta aí. Ferreira tá trabalhando bem. A notícia é essa e era isso que eu queria trazer pra vocês. Ferreira tá trabalhando muito bem. Então se tá trabalhando bem. Se tá concentrado. Se tá focado naquilo ali. que seja assim e que Ferreira seja feliz no Grêmio. E o Grêmio tem um bom reforço. Ele que não é mau jogador. Mas que muitas vezes ele sai da discussão do campo de jogo. E vai pra discussões que não interessam a gente. Portanto, essas são as informações. Uma mudança do time de Renato. E também essa boa notícia aí que é o Ferreira trabalhando muito bem. Sendo um grande destaque. Pelo menos é o que a gente tá ouvindo. Ontem a reportagem acabou relatando que o Diego Souza, por exemplo, voltou visivelmente fora do peso. Mais uma vez. Não sei até quando vamos insistir. Mas vamos deixar pra gente discutir isso com o tempo. O fato é, Ferreira muito bem em um time que Renato pensa diferente do que todos estavam falando. E principalmente com uma ideia de tirar jogadores que foram importantes no ano passado. como o Vijaçante e também o Mitelo. A gente já imaginava que o Mitelo fosse sair. E o Vijaçante eu achei que seria titular. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.